Fala pessoal, tudo bem? Eu estava aqui gravando e lembrei de vocês. Claro, eu sempre lembro de vocês todos os dias, afinal de contas vocês me acompanham nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, enfim. E é o seguinte, eu pensei aqui comigo, sabe? Por que eles não podem fazer perguntas para mim? Eu estou aqui pronta para responder. Então, o que vocês acham? Fazer um vídeo com a resposta das perguntas que vocês estão fazendo para mim. Então, deixa aí a sua pergunta da minha carreira, quem eu sou fã, quando eu comecei, com o que eu estudei, o que vocês quiserem perguntar. Eu aqui estou pronta para responder perguntas e respostas, ok? Então, um beijão e até mais. Aproveita, curte, compartilha e se inscreve no meu canal, ok? Vamos divulgar a cultura nordestina. Cheiro grande!